Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com Horizon Zero Dawn Forbidden West. Olha só que doideira, gente. E dessa vez a gente vai começar a explorar aqui esse novo local, gente, que eu acho que vai ter até um pouco de neve e tal. Vai ser um local diferente. E como a gente foi alertado no vídeo passado, gente, o local que tá infestado de máquinas, tá? Deixa eu ver se eu deixei algo para trás, imagino que não. Mas é isso aí. Tô super empolgado, gente. Olha, um texugo. Eu não vou matar ele, gente. Mas enfim, será que a gente poderia farmar alguma coisa dele? Não sei. Salvamento rápido. Ah, legal. Sabia que fogueira fazia isso, não. E outra coisa, gente. Antes da gente seguir, deixa eu mostrar aqui para vocês que a gente ganhou mais uma habilidade. E vamos lá. Eu tenho aqui maquinista, aumenta a eficácia de conversão de máquinas, blá, blá, blá. Eu acho que de começo eu vou aprimorar minhas habilidades de caçadora, tá? Deixa eu ver. Concentração plena, reforço passivo. Se bem que para aprender isso aqui precisa. Ah, eu tenho que aprender aqui e aqui, né? Tá. Não é muito diferente. Mestre do ataque à distância. Ok, galera. Vamos lá, hein? Cara, é isso. Eu vou aprender isso aqui. Depois eu vou aprender o outro e vamos ver no que deu, tá? É isso aí. E outra coisa, eu tenho coisas aqui no inventário. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Pacote de viagem rápida. Hum, legal. A gente vai precisar de carne de caça, eu acho que agora. E por enquanto é isso, tá? Eu acho que esses animais, gente, eu acho que a gente vai ter que farmar. Tipo aquele porco ali, ó. Tão vendo? Pera aí, eu vou chegar na espreita aqui, ó. Eu vou caçar o porcão, gente. Se liga, ele tá cheio de máquina ali, ó. Porcão, desculpa, cara. Poxa, errei. Matei, matei. Boa. Vamos ver o que rola. E essas máquinas aqui, gente? Pera aí. Ah, vasculhar javali. Pô, gente, vale muito a pena caçar. Coitado, né? Fiquei com dó, mas faz parte. Ih, eu acho que algumas máquinas aqui, gente, pelo menos... Eu acho que a grande maioria é agressiva, mas nem todas, tá? Cavador. Eles poderiam me falar aqui, tipo... Se eles são agressivos ou não, né? Cavador, eu sei que é agressivo. Tem um javali ali. Tá cheio dos cavadores, né? Enfim, o nosso objetivo é pra lá. Teoricamente, eu nem preciso matar eles, né? Mas eu vou. Eu vou porque a gente tá aqui pra isso, né? Tinha uma pedra aqui, acho que eu peguei. Opa. Opa. Tem alguém desconfiado da minha presença, não é mesmo? Tá, vamos fazer o seguinte. Opa. Opa. Tá que tá, hein, ó. Jogar uma pedrinha. Tá, calma aí, calma aí. Ai, o que eu tô fazendo, velho? Calma aí, pega a pedra, minha filha. Pega a pedra. Deixa ele, galera. Ele tá... Ih, rapaz, o outro tá em alerta. Tá. Eu tinha que jogar isso aqui aqui, ó. Só que eu não sei se o outro vai vir, né? É. Não vai dar porque tem três aqui, gente. Então, complica a minha vida, né? Ó, um texuguinho aqui. Eu acho que agora vai, gente. Agora vai, hein? Ataque silencioso, que não é tão silencioso assim, né? A gente já vasculha, já pega tudo. Será que é pedra que eu posso recuperar? Vamos jogar aqui, ó. Opa, chamou a atenção ali do vacilo, gente. E, ó, tem mais um porco ali que eu deveria pegá-lo, né? É bom. E vamos seguindo aqui na furtividade. Beleza. Quando ele virar as costas, a gente parte pra cima, né? Eu acho que, na verdade, são três ou quatro que tem aqui. Então, tá assim, bem de boa, né? Ih, o outro tá vindo lá, gente. Olha que ódio. Bem agora. Se bem que ele virou as costas. Beleza, né? Vai embora, cara. Vai embora, cara. Hum, será que ele consegue me rastrear aqui? Acho que eu já fiz essa pergunta, mas tudo bem. Vira as costas aí. O outro eu vou pegar no combate, galera. Tô nem aí, tá? Ele é muito lento, velho. Se a gente vai pegar eles assim... Ui! Quase, hein? Quase, mano. A gente ganha alguma coisa fazendo eliminação furtiva? Não sei se ganha alguma coisa ou não. Ahn... Ok. Vamos indo, vamos indo. Eu não vou... Ficar de eliminação furtiva aqui não, gente. Vem cá, porcão. Mais uma. Já era. Bora. Bora, bora, bora. Tem que caçar os porcos, né, gente? Cara, que jogo lindo, gente. Opa, opa, opa. Tem alguém quase me vendo. Calma lá, calma lá. O maluco tá aqui na minha frente, velho. Nossa! Toma na cara! Boa, garota! Aí sim, hein? Cara, duas flechadas bem dadas. A gente detona eles também, né? Acho que tem mais um pra lá, mas eu vou ignorar. Ó, olha essa água. Mano, desculpa, gente. Eu tô incrédulo com algumas coisas que eu vejo, né? Uma pedra verde. Ok. Beleza. Muito bom. Você achou um pedaço de verdrilho. Um recurso raro e valioso. Ó, dá pra melhorar trajes ou vender pra alguém, né? O que é bem legal. Minéria. O que é isso daqui, será? Ok. Então, bora. Vem cá, porquinho! Errei. Ah, droga. Cadê você, porquinho? Quero pegar você, hein? Ah, tá muito longe. Esquece! Vambora, gente. Vambora, vai. Eu acho que eu até tô pegando bastante recursos, gente. Hum, aqui não tem nada. Tô explorando legal até o mapa. Não tá ruim, não. Eu posso bater nele? Poxa, até mais fácil, né? Tá. Presa brava. É verdade. Tá cheio de ácido por aqui. Muito bem. Galho, galho, galho. Vamos pegar pra fazer flecha, né? Inclusive, por falar nisso, acho que a gente tem que fazer flecha, gente. Mas tudo bem. Ó. Cara, eu sou louco pra saber se todas as criaturas são agressivas, né? Chupim. Chupim é agressivo, né? Mas tem alguma coisa que fala? Deixa eu ver. Ver no diário. Coletor age muito visto em bandos. Consome rapidamente peças de máquinas. Se aproxima para morder inimigos. Tá. É, não fala... Não fala nada se ele... É agressivo ou não, né? Enfim. Vamos lá, gente. Nossa, que cidade absurda, velho. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Tamo junto. Valeu. Boa tarde, tudo bom? Nossa, gente, aqui é uma cidade que dá pra fazer muita coisa, ó. Por exemplo, tem aqui, ó, o costureiro. E aí? Beleza? Não dá pra trocar uma ideia com ele? Não dá. Tem aqui um cara do arco e flecha. Oxi. Tá, é aqui, né? Usar a bancada. Melhorias de armas, tá? Isso aqui é o estilingue. Vamos melhorar o nosso... Se bem que... Ó, vamos melhorar o nosso arco. Melhoria de nível 1. Quanto é que custa? Eu tenho que fazer a melhoria de nível 1, daí a 2, né? Flechas de caçador de ácido. E... Atributos de armas melhorados. Criar trabalho. Não. Beleza, melhorei. E o nosso estilingue. Apesar de eu não estar usando muito, gente, como são recursos que eu tenho a rodo aí, né? Aqui já não dá. Mas é bom a gente melhorar. O traje. Dá pra melhorar? Vamos melhorar tudo que a gente puder, né? Afinal de contas, eu tô gastando aquilo que eu... Farmei, né? Melhoria 2 dá... Olha que maravilha. Isso aqui aumenta também o golpe corpo a corpo, né? Criação de poções, de bolsa... Deixa eu ver da bolsa. Será que tem... Ah, esse aqui que eu quero, gente. Pra... Tá. Falta couro de guaxinim. Eu tenho que pegar guaxinim, gente. Vai zoando. Vai zoando. Uma munição que causa dano ácido está disponível no seu inventário. Use o foco e descobrir se são vulneráveis a ácido. Isso deve ser útil. Oi, caramba. Desculpa, hein, menino. Agora é só achar o Eren de ajudá-lo a dar um jeito nos presa bravas. Tá. Pacote de viagem rápida. Muito bem. Como é que eu faço pra criar flecha mesmo, gente? Se não me engano, é triângulo, né? Não. Esqueci. Enfim. Temos um objetivo pra cá, outro pra cá. Vamos ver. Tá rolando um fight aí. Nova arena de combate. Minéria. Olha. Vamos trocar uma ideia. Nossa. Sim. Manda vim, manda vim. Bora, bora, bora. É um duelo. Tá, bora, bora. Eu só quero, tiozão. Vou enfrentar você aí. E é isso aí, ó. Primeiro um tutorial. Depois é um desafio. E depois é um treino, tá? Ataques leves. Vamos lá. Pronto pra começar? Bora. Com certeza. E aí, qual é a dificuldade? Já era, filhão. Uau. Tá, eu tenho que acertar mais duas, né? Eu acho legal o negócio de arena, hein? Tá. Continuar. Vamos pro próximo. Ataques pesados. Depois tem ataques poderosos, tá? Agora o cara vai bloquear. Certeza, né? Ó. Tem que acertar quatro vezes. Esse é o ataque poderoso. Com certeza, né? Nem contou ainda, ó. Toma! Show de bola. Então vamos para o próximo. Ataques poderosos. 3, 2, 1. Foi! Nossa mãe, velho. Tomou! Pode crer. Cara, eu tô pronto aí pra um combate mais insano, hein? Desafios? Por que eu não posso? Tá, eu acho que... Bloqueado. Ok. Valeu. Foi bom. Fale com o mestre da arena. E aí? Você tá em busca de quê? Treinamento ou desafio? Cara. Eu quero fazer, mas você tá bloqueado. Vamos fazer um treino, então. Vamos lá. Eita, pega. Agora o cara também veio pra cima, hein? Vamos lá, hein? Tomou. Opa. Fiquei vulnerável aqui, hein? Olha. Cuidado. Olé. Tomou. Já era. Tá bloqueando, né, safado? Olé. Um ataque poderoso e já era. Nocaute poderoso. Já era, né? Pô, não vai acabar não a batalha, velho. Toma. Calma. Olha. Filho da mãe. Encerrar treino. Encerrar treino. Ok. Encerrar treino. Beleza, então, gente. Vamos agora pra nossa missão principal. Fiz aqui algumas flechas já. E eu acho que ele tá aqui pra fora, velho. Será que mostra no mapa? Exatamente. Ele tá aqui pra fora. E assim, eu posso voltar nesse local pra fazer algumas melhorias. Várias coisas que talvez a gente precise, tá? Olha que legal. Local de ariates desconhecidos. Ok. Vamos ignorar isso aí, tá? Deixa eu ver se tem encrenca aqui por perto. No princípio, não, né? Bora. Tá. Eu tô tentando me controlar, gente, pra não falar que a água é linda. Porque realmente ela é. Pega galho, pega galho. Boa. Ah, uma coisa que eu fiz agora. Aonde? Ah, uma coisa que eu fiz agora, gente. Oh, o chupim é fraco contra ácido? Que maravilha, hein? Corre, corre, corre. Boa. São armadilhas, gente. Hum, que interessante. Tá. Tem coisas boas aqui pra gente pegar. Ué. Nunca tenho descanso. Espera aí. Vou ver o que posso fazer. Tá, o chupim, galera, ele é fraco contra ácido. Então, vou mandar bala aqui, ó. 3, 2, 1, foi. Nossa, errei, véi. Ele não vai vir pra cá? Ele não vai cair na armadilha, véi? Isso que eu não entendi. Entendi, é isso aí mesmo. O negócio é a gente ficar atrás das armadilhas, né? Eu acho que... Ah, tem um aqui que me viu, né? Olé. Vamos correr, vamos correr, ó. Ih, tem um aqui. Ui, vem aqui na armadilha então, parça. Nossa, o problema é que tem outro aqui do meu lado. O chupim joga essas porcaria, né, véi? Toma! Filha da mãe? Toma! Opa, cuidado com isso aí, hein? Tomou. Flecha de ácido. Toma. Vamos lá, vamos pra cima! Ah, filha da mãe. Não deixou acertar ele. Boa, garota! Esse foi o último. Cara, da hora, véi. Eu gostei da mistura de combate corpo a corpo com as flechadas, gente. Então, eu acho que uma próxima melhoria, a gente tem que pensar nisso, tá? Hum... Tinha um cara aqui, véi. E aí, parça, beleza? Deixa eu pegar meu loot aqui. E aí, Trulhas? Sou eu. Demorou menos pra se matar o chupim do que pra vanguarda matar um presa brava. Então, a vanguarda passou por aqui? É, foi agora há pouco. Derrubaram a presa brava e foram pro sul. Mas os chupins apareceram pra estripar a carcaça, como sempre. Tá, meu amigo, me fala aí. A vanguarda saiu correndo. Então, a vanguarda foi... Provavelmente, esse vale inteirinho tá... Entendi. Quero saber o que você vai me dar. Vai querer levar uma armadilheira. Ah, garoto. Uma que eu fiz e de graça. Valeu, mano. Isso aqui, provavelmente, é a armadilheira de choque, gente. Hum... Tenho que ir embora. Valeu, mano. Tamo junto. Você pode instalar vários tipos de armadilhas com armadilheiras, tá? Deixa eu ver... Pra eu selecionar armadilheira, gente, eu vou ter que fazer o seguinte. Inimigos que ativarem armadilhas sofrerão dano com choque. Ok, ok, ok. Beleza. A armadilheira tá aqui. Ótimo. Beleza, gente. A gente tem que aprender a analisar as fraquezas das criaturas, tá? E também pegar plantas medicinais aqui pra gente se curar. Tem um maluco ali gigantão lá, hein? Não preciso me preocupar em ficar sem. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Eu vi um bicho ali, hein? Pedra, pra gente poder distrair alguma coisa. Ó o guaxinim, gente. Vou ter que matar o guaxinim. Desculpa, guaxinim. Desculpa, cara. Preciso do teu couro. Não! Vai rolar lá pra baixo, velho. Peraí, 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 peraí. Peguei? Não, eu quero... Olha lá, gente. Peguei tudo, tá? Eu preciso melhorar a nossa aljava, né? Tá, pega, velho. Tem um porcão aqui, ó. Quem sabe se eu conferir o foco. Vem cá. Oxi! O bicho sumiu. Tá, tudo bem. Vários escavadores por aqui. O que que aconteceu agora? Ah, ele subiu aqui. Mais um bichinho que eu deveria pegar ali, mas não rolou, né? Tudo que aparecer, gente, de criatura diferente, eu vou ter que caçar, porque eu tenho certeza que os recursos são melhorias, né? Só vamos com calma agora? Eita. Tá rolando uma musiquinha estranha aqui, hein? Se eu achar onde essas máquinas são feitas, talvez eu aprenda com você. Parece que alguém se meteu numa briga. Ih, rapaz, lá. Ah, tá rolando uma musiquinha estranha aqui, né? É pra isso que foi forjado. Não tem que escrever. Sei. Hum. Só o martelo. Só a porrada. Eloy. Eita. Vai sobrar pra mim, quer ver? Certeza, meu. Subiu, né? Pilantre. Eu vou... Deixa acumular, então, né? Bom, aparentemente, só tem um. Presa brava de ácido vulnerável a choque. E eles... Hum. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar uma armadilheira aqui. Vamos ver qual é que é, né? Ahn... Tá feito? Tá feito? Achei uma armadilha esquisita, velho. E agora eu vou chamar... Se bem que tem outros ali, né? Ali, ó. No dorso. É aqui? Acho que o dorso era atrás, né? O que é um dorso, gente? Tá... Nossa senhora! Que isso? Ponto fraco atingido. Boa. Eita, pega, velho. O bicho tá louco. Olha isso aí. Ah, tinha mais do que um? Pera aí. Vamos se curar. Vamos se curar. Bora. Boa. Pelo menos um caiu no choque ali, né? Calma. 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 Calma aí. E tem uns bagulho de aço ali atrás, ó. É isso que eu tenho que acertar. Ô, baixinho. Nossa senhora, velho. Ai, caramba. Eu me meti numa enrascada, gente. Calma, calma, calma. Eu preciso disso aqui, ó. É difícil acertar ali atrás, ó. Boa. Boa, acertei. Já era. Nossa, explodiu. Já era? Acabou tudo? Eu acho que tem mais um, né? Não, já era. Ô, gente. Foi legal a batalha, hein? Eu usei errado a armadilheira no começo. Eu percebi isso. Mas a gente chegou até o pá agora. Foi maneiro pra dedéu, velho. Ó, e outra coisa, gente. Tem algumas criaturas... Deixa eu ver isso aqui, ó. Bateria de chupim. Ô, massa, hein? Tem algumas criaturas que deixam alguns itens que a gente pode usar em batalha, né? Isso é bem legal. Presa brava. Tem isso aqui que eu tenho que coletar porque eu gastei bastante. Uma bobina está disponível. Melhore suas armas. Hum. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco não. Vou ver isso agora, gente. Inventário. Armas. Eu vou colocar aqui, ó, na... No arco. Editar bobinas. Mas tá bloqueado, velho. Escolhi um espaço para modificar bobinas. Espaço bloqueado. É. Ainda não posso, né? Infelizmente, não posso. Cara, eu sou muito viciado em pegar item, na moral. Adoro. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mais alguma coisa? Só vou pegar mais esse daqui e já era, gente. Aí chega, né? Peças do presa brava. E é isso aí, mano. Beleza? Você se machucou aí? Exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil. Eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério. Isso. Costelas pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça. Pra eu ir pro oeste. Perente o que eu fiz no ápice. E você também. Não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo. Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça. Isso não é bom. Mas, olha, seja qual for o inimigo. Sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Perente, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, você ferido ou não, o que eu preciso fazer, é melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Perente! Eu odeio ter que interromper um romance, mas tô bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Ocásia, pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presabravas no vale e mandar o Voades pra Ocásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão. Você? Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não. Esquece. Não é nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. depois da batalha no ápice. Quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Alguém que não teve outra escolha. É, gente. Olha. Me desculpa se foi difícil pra você quando eu parti. E tá sendo difícil agora, mas... O que eu tenho feito... A vida na Terra corre perigo. E só eu posso salvá-la. Vida na Terra. É. Tudo vai morrer se eu não conseguir. Então me deixa ajudar. Não dá. Não tem máquinas pra enfrentar ou... Um vilão pra matar. O que eu devo fazer é... Eu nem sei explicar. Nem pra quem importa pra mim. Bom, Losser, foi minha utilidade. Ok. É, Randy. Pela Forja. O cara é chato, hein? Talvez eu devesse ir com você pra Alcásio. Não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. Beleza, cara. Valeu. Tamo junto. Libere o vão. Tá pego, velho. Vai ter cuidado daquele sozinha. A gente te atrasaria. Muito bem. Vamos lá. Ó, tem uma criatura aqui perto, gente. Local de chupins. Tá, vamos ver o que que tá rolando aqui, ó. Vá até a origem das explosões. Vamos lá, hein? Olha os sons da natureza, velho. Que bacana. Vamos ver se a gente acha mais um guaxinim por aqui. Tô precisando, hein? Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, porcão. Tô com a flecha de ácido. Quase gastei à toa, hein? Ó um guaxinim ali, ó. Tá vendo? Aqui. Porco. Lugar errado na hora errada. Eu errei o guaxinim. Na verdade... Guaxinim! Já era. Muito bem. Ah, porcão. Me poupe, vai. Tô sem flechas, gente. Ó, vai brincando, vai. Chupins? Tá pega, velho. Peraí, peraí, peraí. Vulnerar alvo a choque e... Ah, velho, errei. Para de pular, mano. Difícil acertar ele que ele fica pulando, ó. Acabou minha munição. Que maravilha. Boa, gente. Boa. Vocês são bons, hein? Valeu. Voltem logo para a minéria, antes que acabem se dando mal. Não com toda essa sucata dando sopa. Bora lá, gente. Mãos a obra. Também quero pegar, viu? Não sei se você percebeu. Tô pegando muita sucata por aqui. Mas é o seguinte, gente. Eu tenho que fazer mais flechas agora de ácido aqui. Bora. Tamo junto. Vamos lá, hein? Vai ter mais criaturas por aqui agora. Certeza, né? É a pedreira que o Turles mencionou. Nossa, velho. Tá rolando... Uma... Ô, velho. Por que que às vezes ela destrói sozinha? Ô, calma aí. Boa. Quebra esse trem aí. Valeu. Tem mais um lá, hein? Pegar corrosivo. Esse aqui serve para a gente fazer essa flecha. Tem um aqui? Tem um aqui, ó. Ô, toma. Explode esse treco aí, ó. Nossa, mãe, velho. Já era, já era. Tem mais dois aí, ó. Tem que acertar nas costas dele, né? Pra dar o efeito top. Nossa, não tô vendo nada, velho. Doideira. Boa. Toma. Já era, né? Toma. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, velho, no corpo a corpo não dá não, hein? Já era. A flechinha contra esse cara é meio... Meio lamentável, né, gente? Por isso que é bom a gente fazer mais essas flechas. Nossa Senhora. Cinco eu acho que dá, né? Ô, espera, espera. Ele fica loucaço, velho, quando ele tá envenenado, ó. E por sorte, eu corri na frente dele, ó. Uau. Cuidado. Que bicho mais doido, velho. Difícil acertar ali, ó. Ai. Boa. É, alguém acertou, mas não acertou muito bem. Uh. Encheio. Bora. Ataque crítico. E mais um, velho? Nossa, e como tem, hein? Que susto. Ainda não entendi como é que usa essa armadilha de choque muito bem. Beleza. Flechas de veneno criadas. Então vem, meu parceiro. Tu quer briga, é? Toma aí, ó. Olé. Quebra, explode tudo. Uh. Já era. Tá. Agora eu vou ter que lutear muito, gente. Porque eu preciso reaver tudo aquilo que eu gastei, né? Eu acho que tem muito disso nos combates. A gente gasta muito. Mas tem que recuperar, né? Que loucura. E aí, gente? Beleza? Gostaram aqui do meu desempenho? Foi legal, foi legal. Eu só não entendi, gente. Eu tenho que estudar melhor. Esse negócio de armadilha, que eu vi que eu tô jogando tudo errado. Não dá pra ficar bobeando com isso aí, não, velho. Tá muito ruim. E deixa eu pegar umas plantinhas de cura aqui. Isso aqui é pedra? Pedra é bom também, né? E aí, cara? Beleza? Ah. Quer dizer. E aí, moça? Beleza? Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presa bravas atacou. Dali em diante, foi uma tremenda confusão. É, eu vi. Tá, todo mundo bem? Perdemos duas pessoas. Mas perderíamos toda a pedreira sem você. Eu só ouço o silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar tinindo ao som da pedreira. Mas o apito de minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. O apito? O apito? Eu e minha equipe somos só engrenagens pequenas. Não posso erguer o martelo até o ovo onde soar aquilo. Se trabalharmos sem ordem dele, somos banidos. E já sofremos bastante. O ovo onde tem tanto poder assim? Ele tem dinheiro e contatos. Pra abafar nosso fogo pra sempre. Acho até que teríamos uma chance melhor com os presa bravas. Eu já vou indo. Fiquem bem. Valeu, falou. Pode se tornar possível hoje. Tá. Acho que eliminei a maioria dos presa bravas. Com certeza. Olha que legal isso aqui. Preciso dar as boas novas pro Voades. Então a embaixada finalmente vai acontecer. Beleza, então, gente. Deixa eu ver aqui. Qual que seria a nossa próxima missão agora. Até a fronteira, né? Tá ativa. Beleza. E outra coisa. Deixa eu ver se eu tenho habilidades pra aprender, gente. Porque eu acho que sim, tá? Eu vou ainda insistir na caçadora, gente. Porque eu quero muito desbloquear esse triângulo aqui, tá? Então vamos lá. Ok. Vamos aprender mais esse. Eu tenho um ponto só. Só um ponto. Maravilha. Depois eu tenho que aprender esse e esse. Show. E é claro, inventário... Não. Eu já posso colocar... Bobina? Ainda não, né? Ok. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer armadilha de choque. Osso de metal. Vela. Consigo. Eu tenho que testar isso, gente. Corrosivo. Em algum local tranquilo. Eu vou fazer isso agora, gente. Eu vou perder, tá? Mas é só pra gente testar. Ó. Eu carrego. Ah. Eu acho que eu não tava carregando o suficiente, né? Eu jogo ali. É. Não tem erro, né? Só não vou passar por aqui agora, né? Vou guardar pra quando precisar. Se eu desmontar, eu pego o recurso de volta? Não. O recurso talvez, né? Mas a armadilha não. Muito bem. Bora. Fazer mais flechas. Vamos nessa. O caminho é por aqui. Será que aqui tem das criaturas ariates? Pra gente poder domar elas? Cara. Não, 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 não. Não quero briga com você, não. É um ariate. Tá. Serve de montaria. Como que eu faço... Deixa eu ver, gente. Pra dominar ele. Eu não lembro. Máquina de rebanho que escava recursos naturais e converte em biocombustível. Embora seja fácil afugentá-la, ela se defende antes de correr. Tá. Conversão PSI disponível. Máquina de montaria. Vulnerável a dano de choque. Tá. Peraí, deixa eu... Como que é? É possível montar. Mas como que eu faço pra montar em você, minha filha? Peraí. Deixa eu ver aqui de novo. Grandes chifres de metal. Ok. Bababá. Será que a gente tem que ir pelas costas dela? Converter. Ah, garota. Domamos um ariete. Ah, agora a gente pode chamar ela. Ô, minha filha. Só quero saber porque ela tá indo tão devagar, tá? Hum, boa. Corre. A gente pode chamar a montaria agora, gente. Legal, hein? Ah, que maravilha, hein? Oxi! Que isso? Aí, ô vacilão. Tomou o teu? Deixa eu consertar ela. Que legal, gente. Como que eu faço pra chamar ela quando ela estiver longe? Isso que eu não entendi, só. Tá, eu tenho que aprender... Ah, aqui, ó. Chamar montaria. Legal, legal. Muito bem. Valeu, mas eu... Não, não quero você agora, não. Minéria. Vamos lá. Infelizmente, a montaria não entra aqui, né? Sacanagem. Coitadinha. Fale com o Voades. Cadê o tal do Voades? É você? Não, né? E aí, beleza? Tranquilo? Tá muito longe? Não, tá pertinho. Chegamos. Finalmente, hein? O caminho pra Alcázia tá livre. Já pode ir. Você não é herenda da Vanguarda. Só vou me mexer quando o Capitão disser... Se livrar de todos os presabravas. O que eu já fiz. Ordens do Capitão. Então, eles estão bem. Feridos? Mas com vida. Eles te esperam mais à frente. Bom, não me mudarei pra lugar algum até o apito ter suado. Se não é seguro pra eles, então não é seguro pra mim. Ah, tá bom. Vou fazer com que o apito volte a suar e depois eu volto. Não escutou. Não vamos partir. Descarregue. Não. Eu não vou demorar. Não se acomode. Como se isso fosse possível. Caramala, velho. Tá. É por aqui mesmo que a gente vai, hein? Vamos só no deslize aqui. Perdido o caminho... É aqui, hein? É aqui embaixo, né? Show. Tá. Vamos ter que enfrentar a presa brava de novo, né? Salvador, aqui é auspicioso. Nós podemos conversar sobre uma questão importante pro Solar? Pode. Muito bem. Vou esperar por você. Então? A própria Salvador. Turradora de Derval. Estripadora de Hillis. Talvez. Ouvi muitas histórias sobre a sua beleza e seus feitos, minha feroz guerreira. Ouvando você. Ao seu dispor. Diga. O que a trouxe de seus tecidos e vinhos finos de meridiana para este humilde assentamento? Sua salvadora atenção deve ser necessária em outro lugar. Vem por causa da embaixada e... A embaixada? Por quê? Pela forja? Ah. Rodas maiores pra questões maiores? Ou seja, você já deve estar indo. Depois que eu resolver os problemas locais que requerem minha... salvadora atenção. Ah, os presa bravas, é claro. Você tem que se livrar deles se quiser que a embaixada aconteça. Bom... Melhor cuidar disso, né? Então vai lá. Calminha aí. Suar ou é pito? Ah, foi, é? Já tá feito. Agora se recuperou do choque? Hora de suar ou pito. Opa, opa, calma lá. Eu tenho que mandar alguém lá pra confirmar os abates. Conferir se o Vale está seguro de novo. Não deve levar mais que um dia. Ô, tá louco? Não. Só esse é pito, agora. Estamos falando de vidas Ulceran inocentes aqui. É claro que o atraso... Se não fizer isso agora, eu passo. Eu sabia que era capaz. Amigos, venham cá. A salvadora de Meridiana conseguiu de novo. Os três sobravas foram derrotados. Você. Óbvio o afeto. Minéria está aberta para negócios. Ihuuu, conseguimos. O Ovant concordou em pagar ele mesmo o prejuízo de todo mundo. Boa! É assim, eu gosto. Isso. Uh. Ha-ha. É. Isso. Você não tem uma embaixada para ir? É. Você tem razão. Nova missão secundária. Os presa bravas. Cara, mas a gente não deu uma... Uma surra neles lá? Comerciantes estão disponíveis. Compre novos equipamentos. Blá, blá, blá. Existem comerciantes, costureiros, caçadores, herboristas, cozinheiros e comerciantes de estoque único. Cara, legal. É... Legal. Deixa eu ver aqui algum comerciante que seja do meu interesse. Ah, tá, ó. Costureiro. Deixa eu ver um caçador aqui, ó. Calma aí. Ah, agora eu posso falar com ele. E aí, Hakundi? Eu só trouxe coisa boa para você, viu, Roy? Já que você fez aquele apito suar. Ei, eu estou adiando esperando que o meu martelo da sorte esteja reparado. Mas você não tem feito nada de útil. Tipo, eliminaram os presa bravas. Tá bom, vai, vai. Me fala aí o que você tem. Ah, como que eu posso saber se isso é melhor do que o meu, né? Vantagens nada. Comparar, boa. O nosso é o do caçador, né? Cara, não é tão mais forte não, né? Munição de fogo, de veneno. Ele é mais fraco que o nosso, velho. Arco do guerreiro. Arco de precisão. Esse aqui é o estilingue, né? É, gente. Não está valendo a pena não trocar, hein? Esse aqui até... Não, não vale. Esquece, parceiro. Tá. Se eu não me engano, nessa bancada a gente também pode fazer melhorias, né? Deixa eu tentar colocar uma bobina no nosso arco. Não dá ainda, né? Melhorias de nível 3. Ah, bobina. Agora já dá, ó. Aparentemente, né? Melhorias de traje. Também não. Deixa eu ver se eu consigo colocar a bobina agora, então. Ué? Escolha um espaço para modificar. Aqui está travado, gente. Mas aqui está aberto. Como é que eu faço isso, então? Ou está travado? Aquilo lá é travado? Eu acho que é travado, né? Ah, tá. Eu tenho que fazer a melhoria de nível 3 para liberar a bobina. Entendi. Ok. Esse é o seu depósito. Beleza. Bom, minha gente. Mas é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. E... Tamo junto. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.